Tô indo num restaurante onde o chefe é francês, que nem eu. Érico e Jacão, cês entenderam? Chegando lá eu falei, não acredito, você? O francês mais famoso do Brasil, depois de mim? Eu tô no pesadelo na cozinha ou no Masterchef? Vou julgar, vou julgar. Espero que você não seja vergonha da profissão, vou te dar até um beijinho. Jacão, deixa eu te falar uma coisa. As comidas sem sal, sem olhos, sem tempero, é pro cachorro? Eu vou comer tudo e vou te julgar. Tá com tempero, tá com crocância, tá bem do ponto, não tá seco, tem farofa, tá perfeito. E na boquinha, Jacão, eu quero que você põe na minha boquinha. Esse filhominho tá perfeito, como fala? Da perfeição, cê é toujours parfait, da perfeição, cê é parfait. Le parfait, da perfeição, Jacão, eu amei, perfeito. Tchau, tchau. Tchau.